E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Tu, eu já queria ter feito reação nesse vídeo aqui, eu não fiz, porque no dia que eu vim fazer Deu problema e eu não consegui gravar, deu problema no computador e eu não consegui gravar Mas eu não assisti, tá? Aconselei ali e segurei, e agora que deu certo, eu voltei Porque eu quero assistir, eu vou assistir com você Que foi a volta do Salvador da Rima Se você não viu, eu fiz reação de uma batalha, tá? Eu acho que foi a semifinal, que foi absurda Porém, aqui é um compilado das melhores rimas aí Porque, querido, pela aquela batalha que eu vi E, opa, Salvador estava inspirado E, play Isso aí é que ele reencarnou Prazer aí da paz, eu sou rap em puro osso Rap em puro osso e seu prazer, seu primeiro entende Vim arrancar seus outros e vim comer a sua mente Salve, rapaziada, estão bem? Esse aqui é um vídeo dedicado à volta do Salvador nas batalhas Eu não sei se ele vai voltar a batalhar frequentemente, chama uma dúvida pra geral ainda Mas ele voltou e colou na batalha da arte pra rimar Rimou contra o Prado e fez várias batalhas monstras Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo E se inscreve aí pra ajudar a gente, se tu quiser E é nóis Bora pra esse vídeo, até maneirão E a gente fez com o meu carinho pra vocês É isso O que é louco? Se não depois da sua fé na cane Porque o meu agido é furado e tem muito mais quilômetros que a Cayenne Mas na caminhada eu nunca vi rico ter dinheiro Tudo que eu tenho foi Deus que me deu Engraçado o dinheiro que eu não quis, tenho certeza ser que ele aqui fosse seu Mas se tá bom te falar uma puta, vai fazer larga e não pôr tá com a sorte Fulei pra pra cá, ribeiro um metro, mas se hoje eu tenho, eu sei lá no capote Realmente, ninguém aqui fosse dele Oh, 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 oh Realmente Oh, 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 oh A resulta tá ligada perguntando onde é assunto no papo Mas você que citou a carro, casa, contato Pra mim não vale nada, vai ser que citou O papo a tarde é a Cayenne, que é do Salvador Mas tá ligado que pra mim é cedo, é ideia torta Bicho pra mim é pouco, na família vem algo que importa É desse jeito, isso eu mereço O sorriso da minha coroa é o que não tem preço Tá ligado que eu não cheguei pra tá te jogando Eu até citei e foi como um ataque Cê tá ligado que você não tá pronto pro golpe Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar pra você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor, não tá pra eu Não aguentava escutar, cantar rima na batida Não aguentava escutar, cantar rima na batida De quem nunca me deu nada e cuida da minha vida Ah, 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 sem problema, perreio, ainda tem muito a perreio Tudo que eu tô custei, desejo que dou pro cabeça E eu desejo um tipo pra você Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer Se pra tu tá da hora, eu pra mim tá da hora o dobro Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é louco Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando, dá na grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contei meu filho Salvador, serviu dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Nesse jeito tá ligado, mas mudou a ocasião De vítima da sociedade, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Nesse jeito tá ligado, mas mudou a ocasião Você é o pai do Batman, que hoje vai morrer no tempo Vai do Batman ao caralho, sem segredo Na verdade seu hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo Já sorri, já sorri, tô sorrindo Vendo o 5 pegar fogo Você é o pai, a garça, o rio e o 5 pegar fogo E por isso tá achando que você é do outro jogo Taca fogo mesmo e seja verdadeiro Vai pra atacar fogo, teve que fazer palhaçada primeiro Tem até vergonha da mídia Que a outícia escreveu de todas aquelas filhas Conta delas, tem quem vê? Eu não sou bem calma, daria é Deus das ruas Se é vergonha pra mídia ou meu parceiro Se tem que tá atrasado lá, tem que atrasar o seu primeiro Rol, 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 rol Eita, te apanho, taponho, espreho Você precisa pelo o que eu digo Oh 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 mo Fechuuuuuuu Tudo bem, sabe que eu não rimo por besteira Quando rimo exalto a cultura brasileira Aí cê vai perder seu vertefante Se a pedra no meu caminho Eu sou Carlos do Monte Andrade Carlos do Navarro, essa é a improvisação Mas infelizmente hoje cê não vai sair do chão Cê é Carlos do Monte Andrade Minha cima cê não conhece Eu sou tipo Andrade rimando na zona leve Alegado que é esse jeito Faço rima na parada Faço essa porra de alma Cê vira alma penada Acho que seu nome é Krois Mas eu não entendi nada Tuma do Eva Krois Cê se perdeu nessa estrada Entre o Eva pente e a bomba Ficava na mano, eu cheguei pra te matar Começou a matar demais, agora eu não sinto dor Não tenho pobre, tá de dois, mas nem pobre vai do Salvador Nem pobre vai do Salvador Mas meu nome é Gabriel Se o papo é pobre, que eu trago por estrago O pobre é castelo Eu sinceramente fiz isso no seu castelo O castelo é de madeira e o seu vai ser no cemitério Realmente mano, mas eu rima, fico tremo A minha foda e pede bico, arsenal de Mike Nogue O que eu me faço, pode brilhar o feixe que nós é o sonho de gato Mike Nogue, caixa nova, mas nenhuma novidade Alguns aumentam o bairro Outros aumentam a qualidade Inovação, a criação, faço tudo isso de coração Pensa que eu tava enferrujado Desculpa, paro, hoje não E pelo momento eu falei Que cê tava enferrujado Você lembra bem O que eu falei aqui do seu lado Esperei você voltar E não tá mandando mal Agora que cê voltou Te espero no estadual Mas nessa você já mandou mal Já tá ligado Que eu já sei bem esse final Cê esperou pra voltar Vai sem o capricho De frente acima Tanto tempo Chega aqui Não decimiu Boa família Amanhã na quebrada De madrugada Pra nada Tudo nosso Bagão seguinte Gostei ali na batalha Ali no Jardim Helena Batalha da arte Entendeu? Gostei só pra assistir mesmo Matar a saudade Entendeu? Que tem algumas coisas Que o dinheiro não paga Queria ver mesmo Uma molecada rimando Acabou que os caras Tinha faltado a dupla da menina Os caras pediu pra mim rimar Eu rimei Com ela Mas primeiramente As pessoas que estavam falando Se eu voltei a rimar Mas aí é o seguinte Primeiramente Que eu nunca deixei de rimar Certo? Que é meu dom Meu talento E não Não voltei a batalhar não Família Entendeu? Foi só uma distração Só em prol da cultura Mesmo E mó momento da hora Gratificante Tamo junto É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu não tinha visto isso E lembrando também De passar no canal Batalha da arte Que afinal Eu não coloquei nesse vídeo Justamente pra vocês Ver no canal dos moleque Que eles fizeram correr absurdo E é isso Valeu pelo apoio que sempre dão Vocês são maneiras demais E é nóis Provavelmente amanhã Vai ter vídeo novo E é isso Acabou A primeira Que aconteceu Que mostrou no vídeo ali Foi a que eu fiz reação Foi absurda As outras eu não tinha visto Eu tava esperando as outras Porque a primeira eu já tinha visto Mas foi muito foda Meu Ele tava muito Vocês perceberam Vocês tiveram essa mesma impressão Que eu Ele tava Tipo assim Rimando muito Só que de uma maneira diferente Tipo Muito leve Muito tranquilo Assim Sabe O bagulho tava fluindo De uma maneira muito zica Pra ele O link vai estar aí na descrição Eu espero que ele volte Assim Já que ele falou que não voltou Que não sei o que É porque ele nunca parou Sei lá Eu espero que ele rime mais É isso Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Indy Um super beijo E até o próximo vídeo